Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, exatamente é o seguinte, mano, está no horário para a gente fazer aquele teste, mano, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, tomara que eu não seja doido, mano, tomara que eu não seja doido, estou no hospício, opa, senhor, exatamente, está faltando um tempinho só para começar, né, desde que está faltando um sopa aqui, o doutor está acabando lá com o cara de cima, e daqui a pouco o senhor está, ah, então está tranquilo, vamos ficar esperando aqui, doutor, muito obrigado, hein, vamos lá, vamos lá, de boa, está tendo algum problema aí, doutor, talvez vocês todos de capacidade de OK, é, doutor, é o seguinte, vou falar com o senhor isso agora, você não pode colocar a máscara, porque tem a etiqueta assim, Ah, sim. Você peguei aqui, doutor. Ah, isso aí. Ah, tá dando... Tá tendo algum problema aqui nesse hospital? Não, mano. Alguma bactéria, alguma coisa assim? Só pra segurança mesmo, né? Só pra segurança, pode crer, pode crer. Cada vez que começa com você, tá ligado? Entendi, entendi, doutor. Caralho, eu pensei que os caras eram doidos aqui, mano. Eu pensei que a gente ia entrar no lugar de doido já, velho. Segundo andar aqui pra gente ver. De boa. Aí, profissional. Segundo andar. Vambora, segundo andar é segundo andar, irmão. Estou aqui, doutor. Eu vou pedir que o senhor fique xixiando, tá ligado? Tá. Vamos xixar, só xixar. O que é isso, mano? Achei que eu vim pra PF aqui. Pode estar aguardando por aqui, ó. Aqui, naquele sofá ali. Vou ficar aguardando aqui em pézinho, entendeu? Ah, tranquilo. O que é que eu estou esperando, então, doutor? Doutor Matheus, tranquilo? Muito obrigado, aí, doutor. Depois tem café, tem uma... De boa, de boa. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esse capacete que está me assombrando. É pra usar isso ou não? Não, não é não. Precisa não, pô. Ah, tá, tá ligado. Entendi, entendi. É mais educado, entendeu? Não, de boa, então. Isso aí, então. Tem mais contato com... Trouxa do caralho. Pacientes contaminados, entendeu? De boa, de boa, de boa. Isso aqui está usando, entendeu? Está bom, mano. Pinto só que não lá. Muito obrigado, doutor. Trouxa do caralho. É, nóis. Já falou 50 vezes já, porra. Você acha que eu sou surdo, idiota? Não sei como você passou no exame, porra. Já ouvi 50 vezes, mano. Não, não, doutor Matheus, acho. É, já estou aqui já, doutor Matheus. Estou aqui, tio. E eu quero passar nessa parada. Caralho, mano. Se eu não passar nisso, eles vão ver ter e falar que eu sou doido, mano. Nada contra os doidos, mas eu não sou doido, não, tio. Estou aqui só esperando a parada. Ei, doutor, só te perguntar a parada aí. Pessoal que faz esses exames aí, muita gente reprova? Cara, raramente. Raramente, né? Raramente, não. Pode dizer. Eu não faço, não. Pode falar, Miguel. Não faz, não. Se você tivesse feito, você tinha que reprovar, seu trouxa. Opa, boa noite aí, senhor. Boa tarde, boa tarde. Sim, senhor, sim, senhor. Positivo, pode estar me acompanhando aqui, tá? Sim, senhor. Bora lá. Eu não sou doido, doutor. Eu não sou doido, velho. Doutor, nunca teve problema de pessoa doida na minha família, não, doutor. Só deixar aí bem claro. Não teve problema de... Mas o senhor se refere ao quê? É que a gente vai fazer esse exame aí para saber se sou doido ou não, não é isso? Exatamente. Talvez o senhor está apto para reinserção na sociedade aí. Eita, assim, não. Só para saber, não. Mas não, valeu algum, valeu algum. Não, não, jamais, jamais. Na família tem ninguém assim, né? Claro. Foi passado para o senhor como que funciona o teste, que ele é composto, a taxa, ou ainda não? É, fala da taxa. Só não paguei ainda, não sei a gente que paga. Não, pode ficar tranquilo. Ó, o teste, no caso seu, era para a exclusão de antecedentes criminais, certo? Correto. O teste, ele tem algumas minis etapas que no final a gente tenta traçar um perfil psicológico para ver se o senhor com esse perfil está apto ou não para reinserção. Aí, se o senhor não tiver apto, a gente dá prosseguimento com terapia e depois, posteriormente, tenta realizar um novo teste. Correto. Beleza? Porra, não sou doido, não. O teste tem a taxa de 40 mil que é repassada por mim e, posteriormente, para os fundos dos hospitais para ajudar com a manutenção, né? E todos os custos diários que a gente tem com o hospital. Eu pago agora? E no teste, é, o senhor que se decide. Pode ser tanto agora como no final do teste o que for melhor para o senhor. E, às vezes, o pessoal pede liberação para o senhor. Pode ser no final mesmo ou já eu te pago tudo aí. Positivo. Se eu passar, eu não pago, seu trouxa. Meu nome é Tonho da Silva, doutor. Tonho da Silva, positivo. O senhor está com a renda em mãos aí? Tenho sim, doutor. Beleza. Pegar aqui, tá? Com licença. Calma aí, doutor. Se eu não for pego, se eu não passar, eu não pago nada. Pode ficar com o mapa e o jeito que o senhor está, tá? Sim, senhor. Pode tirar foto aí, tio. Eu sou modelo, mano. Pode olhar para a câmera aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Pode olhar. Isso aí, ó. Aqui é modelo, porra. Caralho. Vambora, tio. Porra, quero trabalhar, mano. Se eu só lançar no sistema aqui, vai aceitar ou já devolvo o seu regio. Sim, senhor. Vamos ver se o senhor tiver disponibilidade. O senhor pode estar vindo em um dia de executamento que aí não vai ser necessariamente recrutamento, né? Mas vai ser mais um teste que a gente poderia estar realizando com os outros, né? Já explicaria tudo certinho. como funciona cada etapa, né? Aí o senhor... Me encher errado, mano. Tirando qualquer dúvida, o senhor tem. Explicar o básico da medicina aí para o senhor estar servindo como voluntário, né? Mas isso aí... O senhor tiver disponibilidade. Mas tem que esperar esse negócio acontecer, doutor? Eu não entendi. Ou pode ser... É fixo. Toda quarta e domingo às oito horas, o treinamento do socorrista e dos voluntários normais. E qual é o horário? Aí, é às oito. Às vinte horas da noite. Ah, tá tranquilo. Tá amanhã às vinte horas, né? Isso. Ah, ok, ok. Aí se o senhor puder estar realizando, o senhor tem disponibilidade? Sim, sim. Vamos fazer esse exame primeiro aí, né, doutor? Sim, sim. Claro, claro. Ah, não é o que porra. Fala pra caralho, velho. Muito obrigado. Pode pegar seu dia de volta, tá? Aí, doutor, tomei. Por aí, tá que o senhor está de pé já? Pode estar se dirigindo por meio da sala ficando de frente pra mim, por favor? Isso aí, ó. Só pegar a função. Aqui, vai estar realizando o teste de motor no senhor, tá? Tá. Vamos lá. O senhor consegue estar andando pra minha direita? Andar pra sua direita, doutor? Eu consigo sim, doutor, aqui. É ótimo pra minha esquerda agora. Sim, doutor. Ótimo. Pode retornar pro meio da sala e ficar de frente pra mim. Muita gente ia errar essa, hein, mano. O senhor consegue apontar pra lâmpada? Apontar pra lâmpada? Posso. Siga. Isso. Ótimo. O senhor consegue apontar pro farol? Farol ali. Tem o farol ali. Isso. Ótimo, ótimo. Deixa eu. O senhor consegue se agachar e levantar? Sim, senhor. Ótimo, ótimo. Beleza. Porra. Isso que eu precisava ver. É, só isso? Já passei, já. Já passei, doutor? É isso aí, só? Não, não. Ah, achei que era isso. Não, tá tranquilo. Não, o teste de conhecimento geral, o teste de motor. Ah, sim, sim, sim. Deixou o teste de motor, no caso. Deixa eu pegar pra não ir. É, já sou quase um carro, né, velho? Já sou quase um carro. Teste de motor. Então vamos lá. Começar com o conhecimento geral. Você já sabe de umas duas matérias que o senhor mais gostava na escola, tinha mais afinidade? Ah, eu gostava bastante de matemática e geografia, doutor. Matemática e geografia, né? Positivo. Tá fazendo algumas perguntinhas, tá? Senhor. Se o senhor não souber, não tem problema. Eu faço outra relacionada a outro conteúdo da mesma matéria. Sim, senhor. Vamos lá. O senhor sabe me dizer quanto que é 5 vezes 5? 25. Beleza. 7 vezes 7? 49. 49, né? Beleza, beleza. Outra matéria é educação física, né? Não, não, não. Geografia. Ô, geografia. Educação física, você é doido? Porra, eu até achei pra tudo. O senhor sabe me dizer o que é uma depressão na matéria de geografia? O que que é o quê, doutor? Uma depressão em geografia. Depressão? Depressão seria... Não vou te chutar, doutor. Isso aí eu... Seria a terra... Sei lá, afundando? Isso aí eu não sei, doutor. Depressão... Isso, é? Mais baixo. Certo, certo. Tranquilo, tranquilo, óbvio. Consegui entender perfeitamente o senhor quis dizer. Ah. Beleza. Tranquilo. Eu entendi, ele entendeu. Eu precisava ver isso. É algo... Nada muito extenso. Não é pra ser a prova de vestibular. Sim, sim. Só saber se o senhor teve aprendizado na escola, se o senhor tem lembranças. Mas é tranquilo. Caramba, doutor. Não, senhor, só me perguntou. Todo voluntário, ele passa por essas perguntas? Positivo. É que eu conheci um rapaz... Eu conheci um rapaz chamado... Gabriel. Eu sei, né? É muito estranho esse cara ter passado por essas perguntas e ter ainda virado voluntário. Mas desculpa eu interromper aí, mas vai lá, Doutor. Não, claro que às vezes a gente tem toda uma equipe de psicólogos responsáveis, né? Sim, sim, sim. Não me lembro pelo nome se foi eu que eu realizo isso. O Patakira. Como que ele passou por essas perguntas? Bicho, é burro, velho. Pequenas divergências, mas ele passou com a matéria que ele mais sabia, no caso. Sim, sim, sim. Pode ter sido outra, né? Essa é matéria de bula. O pessoal fala que é requer, educação física, né? Sim. Aí mudou um pouquinho as perguntas aí. Mas tranquilo, ótimo. Vamos tá indo pras questões de lógica? Vamos lá. Eu posso repetir cada pergunta. Sim, senhor. Lógica é comigo, lógica é comigo. O senhor não tá necessário pra responder. Vai, vai. Tem papel aí na mesa, o senhor pode pegar, tem caneta, sente-se à vontade. Tranquilo, senhor. Pra estar respondendo. Então vamos lá. Supondo que o senhor saiu da sua casa e teve dinheiro para o mercado. E no pra... calma aí. Indo pro mercado, você falou. Isso, pro mercado. Ficaram um mini calto. Aí o senhor foi para o mercado. E no caminho do mercado, o senhor contou 10 árvores à sua direita. Pegaram no mercado, o senhor fez suas compras e voltou para a sua casa. Sim. Pelo mesmo caminho de ida. Sim. E nesse caminho de volta, o senhor contou 10 árvores à sua esquerda. Sim. Quantas árvores tinham no caminho? 10. 10, né? Exato. Ótimo, ótimo. Se o senhor está em uma corrida e ultrapassa o segundo lugar, em que colocação que o senhor fica? Em segunda. Positivo, ótimo, ótimo. Que é o gênio, pô. Muito bem, meus parabéns. Pro segmento, porra. Daqui é um pouquinho mais difícil, tá? Última pergunta. Se o senhor tiver, fique-se à vontade. Vamos lá. Vamos supor que o seu avô, de parte paterna ou materna, teve quatro filhos. Teve, teve 200. Para facilitar a nomeação, vamos dar a chamada de letra. A, B, C e D. Sim. E aí, cada um deles teve quatro filhos. Então, o A teve quatro filhos, o B teve quatro filhos, o C teve quatro filhos e o D teve quatro filhos. E o D teve quatro filhos. O senhor sabe me dizer quantos primos o senhor tem por parte desse seu avô? Caralho. Calma aí. Meu avô? É, você vai pensar aí. Calma aí. Meu avô teve quatro filhos. Isso. Sim, quatro filhos. Tá. Esses caras são meu tio. Não, não. Esses três são meu tio. Um é meu pai. Então, eu vou ter doze primos? Doze primos? Ah, eu vou chutar esse aí, doutor. Beleza. O resultado eu divulgo tudo no final, tá? Correto, correto. O senhor está indo muito bem aí e tal. Ah, eu chutei doze, mano. Beleza. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. O e-mail que o senhor cadastrou para estar marcando o teste, envia uma imagem para o senhor. Eu vou dar uma olhada, doutor. Não tem cinco? Ah, pode falar, pode falar. Isso, pode ver. Tem cinco imagens dentro dela. Vocês estão vendo na tela, guys. Eu posso olhar a imagem? Pode olhar, pode olhar. O senhor vai ver? Quero que o senhor fale para mim o que o senhor vê na primeira, segunda e terceira imagens para mim. Pode ser a imagem como todo, parte dela. Lembrando que não tem alguma resposta correta. Correto, eu vou dar uma olhada então nessa imagem. Vamos lá, doutor. A imagem 1 parece um morcego, doutor. A imagem 1 parece um morcego. A imagem 2 parece dois ratos batendo na mão do outro. A patinha na mão do outro. Agora a terceira, deixa eu ver aqui, só de novo que essa terceira está estranha. Ah, doutor, essa terceira aqui está parecendo uma bacia do corpo, sabe? Bacia? Parte do corpo aí. Um raio-x, o senhor se refere? Isso, isso. Está parecendo aquela parte ali da bacia, da barriga ali. Correto, correto. Beleza, isso não é. Sei lá, mano. Esquisitão que aconteceu. Está dando um momento para a última etapa, tá? Sim, senhor. Uma entrevistezinha, mais conversando mesmo, tá? O senhor pode se abrir. Fique tranquilo que tudo que está sendo passado para mim fica na confidencialidade entre paciente e médico. Ah, correto. Nada aqui vai ser divulgado para autoridades ou algo do tipo, tá? Vamos saindo lá. Então, o senhor faz ingestão de bebida alcoólica ou entorpecentes regularmente? Não, senhor. O senhor sabe me dizer quais crimes que o senhor cometeu? Ah, doutor, foi roubo. Roubo, fuga, mas nunca homicídio. Não correram, só roubo e fuga, né? Sim. Algum deles foi realizado em território internacional? Não, senhor. Só aqui mesmo. Quando o senhor pensa nesses crimes, o que que vem na sua cabeça, de sentimento? Ah, doutor... Pode falar e fica à vontade. Ah, não vem antigamente. Ah, tipo assim, doutor, esses crimes é um pouquinho antigos já. Já tem um tempo já que eu não faço essas coisas. Eu já saí dessa vida. Então, eu só tava querendo limpar meu nome. Mas nessa época aí, era mais raiva mesmo que tinha dentro, tá ligado? Do corpo. E aí eu só soltava nesses momentos, tá ligado? Tipo... Correto. Tem uma forma de aliviar a raiva. Exatamente, doutor. Exatamente. Porra nenhuma. Já se sente arrependido desses crimes? Sim, sim, doutor. Isso é coisa errada, né, doutor? Essas coisas erradas. Então, me arrependo de todos, doutor. Você consegue ter avisão? Por que foi errado? Por que? Ah, foi errado porque eu peguei coisas dos outros, né? O pessoal demora bastante tempo pra conseguir as coisas e eu acabei pegando. Então, é errado. Mas eu vou continuar fazendo, porra. Tranquilo, senhor, senhor. Finalizou aqui o que a gente tinha pra perguntar pro senhor, tá? Seu senhor. Aí eu vou te divulgar os resultados farcialmente, tá? Correto, doutor. Ó, teste de motor. O senhor realizou todas as horas que foram passadas do jeito que era esperado. Então, tudo ok. Eita, vamos ver mais. Posteriormente, teste de conhecimento de gerais. Conseguiu expressar que o senhor teve conhecimento na escola, estudou e tem lembrança disso até hoje. Então, foi tudo ok. Certo, então. Posteriormente, teste de lógica. O senhor conseguiu acertar todas as questões, tá? Eita, porra. Conseguiu seguir o fluxo de pensamento esperado pras questões. Mas parabéns, tá? Poucas pessoas, o senhor fez isso. Caralho, sim. Posteriormente, teste de conhecimento de imagens. Tudo dentro de limite. O tipo normal responderia. Nenhum trauma, algo do tipo observado aí. Pelo menos algo descancarado. Eita, porra. Isso é inteligente, porra. A entrevista mostra arrependimento, que é isso. Uma coisa necessária, né? Deixar o passado. É o que o senhor tá fazendo. Deixar o passado pra trás. Exatamente, sem a porra nenhuma. E é isso que é necessário pra estar passando. Então eu, como psicólogos responsáveis pela Associação Brasileira de Psicologia, determino o senhor apto psicologicamente pra estar dando prosseguimento e processo de exclusão de antecedentes criminais. Meus parabéns, senhor. Sim, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Ah, agora... É conhecimento, né, doutor? Quem tem conhecimento tem tudo, né, doutor? Exato, senhor. Parece ser uma pessoa bastante exata. Você foi bem nas questões de lógica. Sim, sim. Eu gosto dessas coisas, doutor. Agora, como é que eu faço o pagamento, doutor? Ó, o senhor tem aplicativo do banco no celular? Hum, tem, tem, doutor. Ih, chegou. Chegou, senhor. Silva? É isso, exatamente, doutor. Valeu, doutor. Muito obrigado aí. Então é isso aí. O senhor consegue chegar na saída lá que eu vou redigir no sistema... Consegui, consegui, doutor. Bom trabalho pro senhor, hein. Valeu seu nada. Até a boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é, já é noite. Caralho, velho. Conseguimos passar, filha. Falei que eu não sou burro, porra. Burro é você que assiste essa merda que vocês estão vendo agora, porra. Sou inteligente, caralho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui agora. Térreo, né, mano? Térreo, tio. Térreo, porra. Terraço é lá em cima, porra. Aí, caralho. Vamos sair, mano. Acho que não era aqui não, velho. Era aqui não, hein, mano. Térreo de coa rola, tio. Não é aqui não, velho. Eu tô preso aqui dentro, quer ver? Nem era aqui, mano. Que isso, porra. Nossa, nada a ver, mano. Deve ser lá embaixo, tio. Calma aí, velho. Não é aqui não, não é aqui não. Porra. Não sou burro não, velho. Mas aqui, tá ligado? O elevador que enganou, velho. Calma aí, tio. Cadê? É no primeiro andar, mano. É no primeiro andar que eu tenho que ficar, tio. Aqui, ó. É aqui, mano. Opa. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite, êxodo. Boa noite, vocês trouxas. Vocês vão ter um cara que vai ensinar vocês a... Tá ligado? A ressuscitar mortos, irmão. Aqui o famoso ressuscitador de mortos. Pô, foda que agora eu vou ter que dar um corte, ligado. Provavelmente isso aí vai ficar pra sexta, mano. Eu acho, mano. Eu acho, hein. Porque eu tô gravando na segunda e a parada é na quarta, mano. Então, porra. Ficar dois dias sem gravar é osso, né, mano. Então, tá ligado? Eu tô adiantando aqui pra vocês. Então, deixa eu dar um cortezinho e já volto com vocês aí. Demorou? Já passamos no teste. Isso aí que importava. Falei, 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 falei. Ô, vem cá, pedra. Fumaça, tá aí, fumaça? Acho que não tá, não. Cola aqui que eu preciso falar contigo também. Fala contigo, fumaça. Faz que dizer, dá uma sugada aqui, meu. Sugada. Dá um retão no ele daqui a pouco, hein. Ô, cadê o... Cadê o Maikão? Não tá aí, não? Com as minhas pistolas ali. Eu dei na mão dele pra ele vender, velho. De quem? Ô, Maikão. Espalhe pra putz, robô. Não roubou o caralho. Eu fiquei sabendo que ele conseguiu vender um. O cara me falou hoje aqui. Ah, comprei uma arma com um tal de Maikão, sei lá. Então, é ele, filho. Roubou o caralho. Dei duas armas na mão dele. Só tô esperando. Ô, não é pra se gabar não, tá ligado? Mas o médico lá falou que... Que foi o melhor exame que ele já registrou, filho. Nenhuma pergunta que ele fez. Então, não é pra se gabar muito não, tá ligado? Acho que ele já não acertou nenhum. Acertei foi tudo, filho. Toda pergunta o cara mandou responder na lata, mas sem pensar, velho. Pensar é coisa pra processador fraco, tio. Tá ficando menos maluco, né? Ah, exatamente, velho. E esse carro aí? Que esse carro aí? Velhão aí, cheio de experiência aí. Vai dar um quê, tio? Não é de louco não, mano. Oi? Que que é? Que que é? Depois eu faço. Tá aí com medo, tendo louco aí? Cadê fumaça? Cadê fumaça? Vambora aí, mano. Tá se fumando, porra. Tira esse cara daí, velho. Cadê o cara? Que cara, moleque? Onde você tá, fi? Caralho, borracha. Vem logo pra cá, esse grão. Metendo louco, porra. Olha o carro dessa mula ainda, velho. Meu Deus, olha como é que ele chega, tá? Isso aqui é atleta, essa porra. Vambora, vambora. Tem a casa aqui que dá pra subir aqui, tá vendo? Vambora, vambora, vambora. Ele tá querendo jogar nó de cima do prédio. Vambora. Vambora, velho. Dá pra eles marchar, vai. Vambora, eu e mandarei aquilo. Eu decidi onde vocês vão, cara, velho. Ele tá me voltando aí, já. Vamos ligar, vamos ligar. Vamos ver quem ele tá querendo aqui e já resolver essa parada aqui rapidão, velho. Valeu. Foi bom te conhecer, Esquizito. Foi bom, foi bom. Foi um condurou. Bom, vamos lá. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Tava decidindo com a rapaziada aí, vendo a opinião de todo mundo aí, tá ligado? E vocês tão se esforçando bastante aí, o Fumaça mais indiretamente e o Esquizito mais diretamente, tá ligado? Diretamente é vendendo droga, papapá, papapá, e o Fumaça, se tiver vendendo droga, beleza, tá vendendo droga também, mas ele colaborou no bagulho da corrupção, pá, daquela morar no início, tá ligado? Então, isso é bom demais e, consequentemente, vocês vão tá virando gerente aí do bagulho, tá ligado? O Devez, ele vai, depois ele vai pra dono da boca e aí, se vocês quiserem pegar umas ideias, pá, pega com ele, mas a princípio é aquilo, mano, vocês tem que iniciar os vendedores, os fogueteiros, pá, não deixar os caras bobeando assim no meio da favela à toa, não. Principalmente agora que a gente tá começando a ser meio que atacado aí pela polícia, tá ligado? Volta e meia, ela tá botando aqui na favela pra dar uma volta, então a gente tem que ficar esperto aí. Pronto, virei gerente, mano, agora sim. Mas de resto é basicamente isso, família. Tá de boa. Agora a parada é a seguinte, a gente subiu, mas então subiu também pra vender, quem subiu pro vendedor? Então, isso aí eu vou tratar com eles lá, ainda não sei quem que vai. É o Fumaça, Fumaça não fumou, mas tá ligado? Aí com o tempo vai, a gente vai avaliando aí, eu vou ver ainda quem é que vai subir lá, vai subir uma rapaziada lá também, entendeu? E provavelmente a gente vai pegar quem tá se dedicando aí na favela aí pra botar no movimento, tá ligado? De boa, de boa. Se tem alguém que tu acha que tem que sair? Se tem alguém que eu acho que tem que sair, mano, tem alguns aí, pelo menos oito cabeças eu acho, velho. Mas o que eu acho, vocês vão tirar, então, mano. Então, oito a gente tem não, a gente tem doze não? Então, pronto, mano. Tem que tirar um monte aí, mano. Eu não vejo a cara de ninguém, porra. Tá doido, eu fiquei aí, sozinho, um tempão, e você aí? Ah, tô vendo isso daí, porque, tipo assim, é aquilo, né, rapaziada? A gente tá meio que negoçado já, entendeu? E os gastados, mas eu tô vendo aí, se pá, eu tô papilando com os chineses, pá, entendeu? Os caras vão botar mais coisas aí pra nós fabricar, poder vender, entendeu? Vou investir uma grana aí, por fora. Cala a boca aí, mano, o gerente tá falando aí. Ele copa em cima de mim aqui, velho. Ô, ladrãozinho, cadê o dinheiro e minhas pistolas? Tá fugindo do L, né, mano? Toma que você foge e traz meu dinheiro, hein, filho. Rapaziada, bora puxa a lojinha aí, mano. Vambora, família. Vambora, vambora. Vai lá, vai lá, puxa a lojinha. Ganha lá e traz dinheiro pra nós aí, mano. Eu tô só esperando, mano. Eu tô só esperando. Enquanto isso, o gerente fica aqui, mano. Eu também não, mano. Agora, o gerente daqui. Ô, Marcão, vem com o nome, Marcão. Mano, eu tô indo, só que acho que o helicóptero tá atrás de me seguindo, velho. Sei lá. Deixa eu ver. Eles tão seguindo. Ô, Marcão, cadê as paradas? Conseguiu vender? Pô, mano, me roubaram. Roubaram é o caralho, moleque. Fica esse papo, não. Chão. Roubaram. Tô tentando dar um salve no cara aqui pra ver se ele me vende as munições de fire. Ver qual que coisa eu vou. Roubaram. Você vendeu todas aquelas balas, mano? Porque dá pra... Então, ô, esquisito. Eu vendi só as pistolas, vendo. Todas com as balas e tudo? Tudo, tudo. Então já tá ligado, já manda a grana aí, né? Pedi um de 120 e outro de 140, né? Você pediu uma de 120 e outro de 140? Não, tu que pediu pra mim pra vender, pô. Não, você conseguiu? Eu consegui, pô. Então passa aí 110 e 130. Você vai ficar com 20 aí de comissão aí, tá safe? Beleza. Então vai dar 240, né? É, passa aí pra conta 25 aí. Passa pra conta 25, tá safe. Pô, rapaziada, tu vai fazer a ação. Vambora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vai pro... Não bota aqui não. Vai tirar bola nos caras lá, tio. Calma, calma. Vou dar uma ajuda pra vocês. Eu vou sair de boa. Vou dar a calça, tem alguém ali, tá ligado? Vou limpando. Acho que tem helicóptero. Tem helicóptero aqui, mano. Pô, não meteu louco não, hein, mano. Pô, tem um L, tem um L. Tem um L em cima de nós aqui. É da onde? PRF? Não dá pra saber, mas tô vendo piscar, não é estrela, não. Pô, esquisito, chegou aí? Chegou, chegou, valeu. Ô, Maicão, tio, afasta esse público aí, mano, daí, velho. Porque senão não tem como a gente puxar lojinha, mano. Foi ele que puxou, cara. Quer puxar lojinha, caralho? Entendi. Você trouxe o L pra cá, tio. Ele tá em cima de nós, mano. É, caralho. Ele não tava, não. Ele não tava atrás de mim, não, pô. Tinha saído, eu falei pra você. Mas saiu não, filho. Ele tá aqui piscando em cima, velho. Tá, tá, eu vou tentar. Mas eles tão assim faz horas, mano. Na hora que eu tava lá na praça, eu vim pra cá, era a mesma coisa, mano. É, é, essa merda, mano. Vim pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Os caras só tem foco aí, não tem foco que eu tô favelando. É só nossa favela. Mas dedo pra eles, porra. Vete o dedão pra cima aí, quer ver quem faz alguma coisa aí. Vambora, galera, vambora. Vou dar um cortezinho pra nós virando gerente aí. Vai tudo se encaixar, tá ligado? Não vou falar ainda o meu plano aí da parada que eu vou fazer. Mas já tô gerente, tá se safe, mano. Gerente quer dizer o quê? É gerenciar. Então eu não tenho obrigação de sair pra roubar. Então meu nome vai ficar limpo. Eu vou fazer outras coisas, tá ligado? Então deixa aquele like que já vem aqui. Escreve no canal, ativa o sininho. Não tá acabando o vídeo, não. Só vou dar um cortezinho e já volto com vocês. Demorou, já volto. Eu vou ser parado. Também vão tudo embora. Tá forrado esse cara que pode ir embora. Eu vou ser parado. Eu vou ser parado pela polícia. Meu Deus do céu. Tem nada mesmo. Tô safe aqui, tio. Tem nada não, né? Tem nada, tem nada. Tô tranquilão. Tô tranquilo, ó. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Boa noite, né? 2h50 da manhã. Exato, exato. Abaixa a arma aí que eu posso ajudar. Senhor, puja a empresa. Disponibiliza seu porta-mola, por favor. Posso sim, senhor. Só um segundinho aí, doutor. Aí, ó. Opa, calma aí. O que mais tá dentro do carro? Só eu mesmo, doutor. Tá, tá nil o carro aqui. Já pegou, bom. O indivíduo aqui, aparentemente nil. Durante a revista, o porta-mola do veículo. A gente vai tá averiguando o documento do veículo aqui. Informa o QTH. Senhor, pra certeza? Me forneça seu documento aqui. Sim, senhor. Toma aqui. De Buena. Seu Antunhão da Silva? Isso, senhor. O senhor tem passagem, senhor Antunhão? Sim, senhor. Mas tô no processo de... Tá limpando aí, eu mesmo. Só um minuto. Maravilha. Equipe, guarda em são. Guarda em são. Tá muito tumultuado aqui. Seu Antunhão, se eu tá só checando o documento do chão, se eu tenho alguma pendência com a justiça, ok? Se eu puder mentalizar F2, eu agradeço. Por favor. Tranquilo? Não, só um minuto. Caralho, que merda, véi. Eu sabia que ia ser parado, véi. Eu tô achando que tem outros caras de outra favela entrando lá na nossa, véi. Que que é o seu Antunhão? Seu trabalho é de quê? Quebrou o meu carro. Eu tô trabalhando de húdia. Aguado aí do lado. Pera, eu vou consertar seu carro aqui. Seu senhor, tranquilo. Oi, Steve, fica do lado aí, Steve. Eu tô abordando. Trabalho de Uber, mano. Tá tudo certinho, né? Lá no papel, tá falando que eu sou Uber. Trabalho de Uber. Tô tranquilo. Tô vendo aqui que consta solicitação de dependência de limpeza de ficha criminal aí, certo? Sim, sim, eu já tô prosseguindo com isso. Maravilha, o senhor tá tranquilo aqui, o senhor tá sendo liberado aí. Desculpa a baldade um pouco mais enérgica, que a gente recebeu a denúncia de um Chevette com as características do senhor. Sim, sim, sim. Tô, eu não sei se vai ajudar o senhor, mas eu tava passando perto de uma favela ali, e tava uns tiros ali dentro daquela favela, senhor. Tranquilo, vai parar a gente aguarda de sangue lá, ou ele lá mesmo aqui, ouviu a ocorrência, tranquilo? Sim, isso aí, eu tranquilo. Aguarda só um minuto. O cara é rodou, tô invadindo favela, pelo visto. Eu acho que o PM vai junto, vai ser os outros lá contra a PM. A PM tá rodando com eles, com a favela, que tá uma trocação aqui, rapaziada. Deixa, deixa, deixa os caras se tretar aí, mano. Avança todo mundo. Tô liberado, doutor? Tá liberado. Bom trabalho. Aí, velho, que foi da Polícia Militar. Tô liberado, doutor. O cara me deixou do nada ali, velho. Porra. Nossa, os caras vão lá pra nossa favela, velho. Eles vão defender a favela pra nós, tá safe, mano. Vambora, vambora. Deixa eu entrar no round aqui, mano. Eu tissei os caras pra ir lá, tá ligado? Qual que é a reação dos militares da vaca? É, mano, vai lá, lá na nossa favela, lá, vai lá, lá, tem uns caras lá. Ai, tio, porra, abre esse sinal aí, mano. Aí, rapaziada, não vai pra favela, não, hein. Não vai pra favela, não, hein. Tão ouvindo, demônio? Alô, alguém aí? Pô, de boa, escutei, cara. Pô, então responde, demônio. Não vai pra aí, não, velho, que eu já tissei os caras pra... Tá ligado? Pra aí, que eu tomei uma batida. Tá foda, mano. Tá uma trocação aqui. Ah, então sai da favela, velho, que eu acho que a polícia vai aí, velho. Não tem como, não tem. O... O Visão saiu com a minha moto. É, eu acho que a polícia vai aí, tio. Vai dar ruim entre os caras. Você tá invadindo, você tá aqui, invadindo. Ih, a polícia vai aí, eu acho. Nossa, você abordar de novo, impossível, velho. O que, por exemplo, ele tem? Meu Deus do céu, o cara caiu de moto lá atrás, velho. Ah, mano, queria só ter um fuzil na minha mão, velho. Cara, a mais engraçada é que a polícia caiu de moto ali, velho. Puta que pariu. Tá, galera, vou dar um cortezinho aqui, mano. Já tomou uma batida que sabemos ali. Já volto com vocês, mano. A gente não dá pra gente ficar lá na favela, galera, que a gente tá sem nada, tá ligado? Saiu um monte de gente e tá sem arma. O que a gente ia fazer lá, mano? Tá louco, porra. Primeiro é a boa vida, né, mano? Então já volto aí. Tá doido, filha de uma p***. Foi mal, tô com a imusão. Caralho, velho. Que isso, mano? Foi mal, foi mal. Que isso. Tô louco, não, velho. Como é que fica aí, velho? Todo mundo viu o que você fez aí, mano? Você me derrubou com o carro aí, velho. Eu te levo, dois metal, entra aí, entra aí. Rapaz, já todo mundo viu aí o que aconteceu, né? São testemunhas aí, né, velho. Caralho, velho, tu me atropelou aí, mano. Machucou meu pé aqui, tio. Como é que vai ficar o negócio aí? Hospital, mano? O cara tá gravando aí, ó. Filma isso aqui. Aquele carro preto ali, olha ali, do lado ali. Eu tô prestando seu corpo. Tava passando em cima do local aqui e ele me atropelou. Em cima da faixa de pedestre. Não, não, eu tô querendo só deixar registrado. Não vou entrar, você tá todo mascarado, mano. Aí, como é que eu vou entrar no seu carro? Ô, senhor, dá uma filmada na placa ali, dá uma filmada na placa aqui, ó. Aí, filma a placa aí, só pra saber aí, tá ligado? Se eu sumir aí, mano, eu vou no hospital. Se eu sumir, você sabe quem é aí, né, mano? Pode levar, velho. Em três minutos eu tenho que voltar aqui, senão chama a polícia, mano. Porra, mas você meteu o louco, hein, velho. Foi mal pra mim aqui no vídeo. Que isso, mano? Tava paradão ali, velho. Foi mal, mano, eu juro pra você, que pra mim, velho, aqui, tipo, minha mente tá meio travada. Tá de boa, mano, ela tava ali no sinalzinho, tá ligado, velho? Tá, a parada é o seguinte, mano, qualquer 30 mil já resolve, mano. Ah, 30 mil? Ô, é, mano, isso aqui é problemão, velho, cê quebrou meu pé, velho. Se culpar, a gente não fala mais isso. Ah, 10, mano, 10 anos acabou, mano. 10 anos não envolve ninguém, tá ligado, velho? Como é que transfera esse? Não, tem que pegar a dia na mão, mano. Eu vou ficar aqui, não, eu vou ficar aqui, tá ligado? Aí cê vai lá no banco e traz a grana lá, de boa, mano. Vou pegar aqui no caixa, deve ter um caixa aqui. Demorou, demorou. Ah, 10 mil fácil aqui, né, tio? Tá louco, mano? Que porra, mano. Ô, doutor. Ô, doutor. Doutor. Oi. Oi. Doutor, é, poderia dar, passar alguma pomada no meu pé aqui, doutor? O que é que aconteceu com o seu pé? Eu tava passando na faixa ali, o rapaz, baixa velocidade, mas deu encostado em mim e eu acabei caindo. Entendi, entendi. A gente pode dar uma conferida nesse pé aí. Sim, sim. Se precisa levar pra sala de enfermaria e a gente vê isso aí, cuida desse pequeno probleminha aí no seu pé. De boa, de boa. Só falar com o rapaz aqui rapidinho aqui. Tranquilo. Caramba, dinheiro aqui, tiozão. Aí, foi fazer o tratamento aí. É, vou ter que ir lá, mano. Aparentemente quebrou vários ossos. Não sei, é mesmo? Fala aí. Não, não trouxe esse não, mano. É dinheiro na mão mesmo. Aí, irmão. Valeu, valeu, irmão. Vamos jantar esse cuida, irmão. Qualquer coisa eu só chamar o Victor Schrader aí. Demorou. Isso aqui é pra pagar mesmo os transplantes, as paradas que vai ter que fazer aí, irmão. Eu mandei até mim. Vou ter que tocar o pé por causa dessa parada aí, irmão. Tá de boa. Foi mal aí. Qualquer coisa eu só chamar aí. Manda arrecada aí se tiver melhor. De boa, de boa. É, vai demorar um pouco, cara. Vai cirurgia, vai tirar todos os dedos. Mas tá de boa. Se quiser, te espera aqui pra te levar de volta. Tá de boa, tá de boa. Dou um jeito ali, mais. É, nóis. Tá de boa. Valeu. Vai tirar todos os dedos. Caraca, é o que eu fui ver, mano. Tanto dinheiro que eu tenho aqui, velho. Deixa eu guardar 10 mil. Porque ele me deu 11, mas fica com 700 pau, mano. Nossa, isso é bom, velho. Cadê o doutor? Ele começou bem devagarzinho, sabe, doutor? É, nóis. A gente tem uns malucos por aí, entendeu? Sim, não. Passando a faixa de pedestre aí, doutor. Aí quebra, né? Aí dá pra lá. É isso, é isso. É, hoje eu vou tá aí, doutor. Vou tá treinando com vocês aí, com os ajudantes que vai ter um treinamento hoje, correto? Correto. Hoje eu vou tá aí. Pode acertar nenhuma das marcas aí, com gentileza, tá? Ah, deixa o cara olhar meu pé aí, mano. Ai, pé feio da poupa. Tem joanete, mano. Olha lá, da direita ali, velho. Meu pé é bonito, doutor. Parece, né? Eu faço aqueles negocinhos de pé lá, que eu tiro a foto e ganho dinheiro. É, eu acho que eu sei onde é que você faz. Tá bem parecido com o meu pé também. O povo lá faz um trabalho de excelência. Se você tira a foto, alguém compra igual de pé, né? Aí compra pra ficar vendo o pé. Aí eu ganho dinheiro assim, fácil, tá ligado, doutor? Eu fiz muita grana assim. Modelo de pé, né? Exatamente, modelo de pé. O senhor tá sentindo dor nessa região do calcanhar aqui, hein? É, mas na parte dos dedos, doutor. Como ele encostou, só encostou mesmo, né? Vambora, vambora, vambora daqui, guys. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Falei, falei. Troquei o pé lá, troquei o pé lá, mano. Trocou o pé. Quer que te deixar na praça? Vou botar um pé aqui. Não, tá de boa. Vou andando aqui, mano. Tem que andar pra ressecar aqui o ferimento aqui, mano. O senhor vai fazer aquele bagulho. O quê? Sei lá o nome. É, no plástico. É, depois tem que fazer plástica no pé, pô. Pra consertar, mano. Mas valeu, mano. A articulação de ficar mexendo o osso. Exatamente, exatamente. Mas é nóis, é nóis. Esse bagulho de fazer, mano. Ô trouxa. Me atropelha que é meter o louco. Só acho que foi de velocidade. Olha só, mano. Mano, se ele pega, eu matava esse desgramado, velho. Vai nele, vai. E aí, e aí, o que deu aí, o que deu aí, o que deu aí, mano? O que deu aí? Tem um de policia. O cara atropelou todo mundo aqui, senhor. E quem é o cara que atropelou? É, o cara de fita vermelha aí, sim. Ué, o mesmo cara que me atropelou? É, pô. O cara atropelou todo mundo de novo aqui? Meu Deus, mano. Tá virando um atropelador, então, o outro ali. É, pô. Que isso, mano. Cuidado aí com o seu carro, mano. Atropelou os outros aí, velho. É, os caras se tacaram na frente, velho. Aí é foda, aí é foda. É que o senhor tava na faixa, tava de bússia. Os caras correndo atrás do meu carro aí. Ah, eles queriam se auto-atropelar pra ganhar dinheiro de você, né? É foda, né? É por causa da indenização aí que o senhor foi atropelar. C, 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 tô ligado, mano, tô ligado. Pode crer, irmão, é nóis. Ô, vocês dois aqui, chega aqui, irmão. Só dá o papo aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Cuxicha aí, cochicha aí, cochicha, cochicha. Cuxicha, calma. É, chega aqui, chega aqui, chega aqui, mano. Tô com um plano bom aqui, tá ligado? Pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Vocês tão querendo ganhar dinheiro ou não tá? Vai ficar querendo ficar parado ali igual o louco ali, mano. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, mano. A parada é o seguinte. Tá ligado aquele cara ali? Acabei de ganhar 11 mil conto, tá ligado? 11 mil daquele cara. Que que eu tô pensando aqui, mano. A gente bolar uma estratégia é o seguinte. Você tem uma câmera, tá ligado? Ele aqui pode fingir que foi atropelado por algum carro. E você chega filmando, filma a placa, tá ligado? E aí começa a falar. Ah, você já atropelou o cara, não sei o quê. O cara não vai ter como fazer alguma coisa. Vai ter que dar o dinheiro pra ele, tá ligado? Ele vai falar assim. Paga aí qualquer 10 mil reais aí, tá ligado? E a gente não faz nada. Não chama nem a polícia, nem nada, velho. E o cara vai te passar o dinheiro, tá ligado? Ele pode fazer isso em vários pontos, mano. No final do dia você vai ganhar uns 100 mil aí fácil, tio. Nem deixa de ser atropelado não, né? Deixa de ser burro. Não precisa ser atropelado. Você chega perto dele, tá ligado? E cai já, tá ligado? E o outro já começa a filmar. Ah, atropelou e pá. Tá ligado? Não precisa ser atropelado de verdade não, porra. Senão não tem como, né, velho. Mas esse plano é infalível, tá ligado? Dá pra ganhar muita grana, mano. Aí é com vocês, velho. Vocês que sabem, tio. Tem uma câmera e tem um cara que é à toa, tá ligado? Tem um cara ali com microfone também. Exato. Aí já é um repórter, mano. Junto os três, começa a ganhar dinheiro aí, porra. Tá ligado? Eu quero, tá ligado? Eu já tenho bastante grana aí, ganhando esse estilo assim, tá ligado? Então, só tô dando a dica aí pra vocês. Se vocês quiserem ganhar grana, tá ligado, mano? Dica boa. Tu não tem nenhum lugar, nenhum tipo trampo na cidade não, mano? Então, o trampo é isso aí, tio. Melhor do que esse aí que eu acabei de falar, não tem não, mano. Fingir que alguém te atropelou pra ganhar grana em cima, tá ligado, velho? Essa aí é a dica, tá ligado? Vamos voltar ali, vamos voltar ali, mano. Minha moto tá bem ali, tio. Os caras é burro, mano. Dá pra fazer isso de boa, tá ligado, velho? Lógico que você não pode ser atropelado, né, mano? Deixa eu dar um cortezinho aqui, mano. Já vou fazer outra parada, é rapidinho. Qual o problema aí, qual o problema? Calma aí, calma aí que eu vou... Esse mano aqui, ó. O cara falou que os caras chegou lá esculachando na mecânica lá, mano. Quem chegou esculachando na mecânica lá? O cara tava de máscara, entendeu? Só que ele deu pra ver o carro dele. O carro dele é uma réptor preta. Mas é, e réptor preto tem bastante. Você não pegou a placa não, mano? Pois é, irmão. Vou perguntar lá ao pessoal lá se alguém pegou a placa do cara. Não, eu só vim pra cá pra ver se o cara tinha vindo pra cá, entendeu? Porque ele veio correndo de direção aqui pro norte. Mas foi agora isso? Agora, pô. Não, pode crer. Aí como ele veio em direção pro norte, eu vim aqui só pra ver se ele era morador daqui mesmo. Não, não é daqui, não. Pô, não entrou em uma réptor preta não, mano. Que eu tô aqui, não vi não. Não, aqui não, aqui não. Deve ser de outro lugar aí, mano. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa, de boa. Valeu ele. É nóis. O que é, irmão? O que vocês tão querendo aí? Eu tô querendo limpar uma grana aí, 74 mil, tem como? Só cima de 100 aqui pra mim. Não sei o outro aí se ele tava fazendo isso. Bora aí, porra, logo. Tá vendo a conta já? Fiz sim. Deixa os caras limpar aí a parada aí, mano. Mano, tá ligado? Eu fiz uma parada. Calma aí, velho. Mano, eu fui... Tinha um cara lá no final da rua, tá ligado? Um cara lá no final da rua. Vou ter que pegar uma moto emprestada aqui com alguém. Mano, eu passei, deu uma bicuda no cara, o cara voou, só que eu não tava gravando, velho. Ele tá caído lá no chão, velho. Te quer essa moto aqui, irmão? Te quer essa moto aqui? Pode ser pra cá pra não atrapalhar o comércio com os caras aí. De quem é essa moto? De quem é a moto? Minha é quem? Aqui, ó. Julielson Potelot. Chega comigo aqui, irmão, rapidão. Sobe na moto aí. Vamos lá. O que que você faz aqui? Você é morador, irmão? Sou morador. Sou morador, pode crer, irmão. Ah, que eu vi um cara... Eu passei aqui por trás, eu vi um cara cair daqui, mano. Deixa eu ver. Ô, doutor. Então, eu e meu amigo, não sei se... Ele tava aqui mais cedo, tá ligado? Nós vimos um maluco meio estranho aí. Tava dando certo não, doutor, tá ligado? Pode crer, tinha um cara cair daqui, mano. Só que o cara sumiu, tio. Ele passou ali dentro da minha casa. Acho que ele deve ter chamado Samu já, mano. Calma aí, gai. Deixa eu dar um cortezinho. E, mano, o cara sumiu, velho. Deu uma pesada na cabeça dele, mano. Ele voou, velho. Ele não tava gravando. O cara que eu dei a bicuda foi esse cara aqui, mano. Deixa eu ver aqui, calma aí. Fala aí, irmão. Fala, cara. Opa, opa. Queria comprar droga, já tá indo? Tem, tem. Quanto tá querendo? 170 mil, tem aí. 170 mil? Quer comprar 170 mil em droga. 107 mil? 170 mil em droga. 170 mil. De boa. Espera lá no bar, lá. Vai lá. Vou fazer o cálculo aqui e já trago pra você. 170 mil, cara. É uma grana, hein. O que é? Eu sou o morador. Não sei se sente quanto ou não. Pode crer, pode crer. Aconteceu alguma coisa aí, irmão? Tá paradão aí? Não, não. Tá bom. Comprou uma máquina. Eu já resolvi. Pode crer, pode crer. Isso aí já aconteceu alguma coisa com você, hein. Valeu, irmão. Vem cá lá. Vem cá lá. Esse cara aí, mano. Ele tava lá no final. Eu dei ele uma pesada na barriga dele que ele voou, velho. Que merda que eu não tava gravando, velho. Deixa eu ver aqui, galera. Mas eu tenho que vender pra ele 170 mil em parada, velho. Caramba, a grana é boa, hein, velho. Não tem alguma grana pra enviar, não, né. Porque eu já enviei tudo que tinha, de boa. Vou fazer o cálculo aqui. Calma e rapidão. Cara, o cara vai pegar muito, hein. E aí, irmão? Tá com a grana aí, já? Tô, tô, tô. Sai no banco. Passa pra conta fictícia aí, 25, aí, irmão. Deu 227, tá ligado? E onde você vai levar isso, mano? Você tá nem... Tem nem carro aqui. Eu levo ali na casa. De boa, de boa. Deixa ele passar a grana aqui. 170 mil. Exato. Isso. Aí, de boa. Deixa eu te passar aqui. Vai botando lá. 70, 70. O cara já tem mais 70. E vai lá na casa dele lá com ele, que eu vou pegar o restante. Vou lá. Tá certinho, irmão? É, 227. Correto. É isso aí, meu. É isso. Valeu, aí. Valeu, irmão. Tchau. Valeu, irmão. Pô. É 227. Daqui a pouco acaba aquele tanto que tá lá dentro, olha lá. Bom, bom, mano. Só anunciar aí, mano. Fala que tá vendendo aí, tá ligado? O cara vai botar a cara aí. Vai comprar aquilo tudo já, mano. Os caras tão querendo aí. Esse cara aqui é novo, mano. Esse cara aqui é novo. Tô vendo que tem uma pinta de idiota da porra. Que que é? Pra não comprar e fabricar mais. Cara, tem que comendar, velho. Mas eu acho que tem lá ainda pra fazer ainda. Tem produto aqui ainda, aço. Ah, fechou. Faz o anúncio aí. Acho que essa aí foi o Imaicão. Que que é? É, nem pouca lá só. Imaicão que fez essa daí ontem. Pode crer, pode crer. Tá que nem idiota não. Ele fez as paradas que tava ali, tá ligado? Calma aí, tá. Deixa eu dar o corte. Depende, mano. Dá o papo aí. Tá pra tu. Tem barraco aí? Tem não, acho, hein. Deixa eu ver aqui o papel. Tem não, tem não, tem não, irmão. Tem nada, tio. Tem nada? Nada, nada, nada. Tudo preenchido já. Beleza, padrinho. Tamo junto, hein? Demorou. Esse cara tá me chamando de novo, caralho. Tá perdendo tempo já com você. Vou dar uma coronhada em porra. Já que eu tô aqui, mano. Ah, já que você tá aí, dá o papo. Tá ligado? O que vocês têm aí pra vender aí? Tem uns produtos. Tem produto aí, mano. Tem produto pra você vender aí na rua também, tá ligado? Não, não. Eu quero um ferro aí, pô. Ferro, mano. Ferro a gente tá sem agora, velho, no momento. Você fez a encomenda aí pra chegar hoje aí, velho. Pra vender tá quanto aí as paradas? Tá 750 a cada, mano. Você vai comprar aí a nossa. E tá safe aí? Fazer as entreguinhas aí? Tá safe, velho. Já fizeram bastante compra aí agora, mano. Os caras tão entregando de boa, mano. Sem o quê? Sem droga? É. Tem, pô. Tem de boa aí. Vai dar 75 mil, mano. 75? É. Mais 15, né? Vai dar 90, né, mano? Então completa 100 aí pra mim, então. 100k. Demorou, demorou. Só passar aí que eu pego lá os produtos e eu te dou aqui, velho. Eu vou te mandar aí numa conta fictícia aí, pode ser? Conta fictícia 25 aí. Pode enviar aí, mano. Vai enviando aí que eu vou pegar o produto pro celular. Fechou. Demorou. Caraca, vê como é que esse cara vai dar as voltas, mano. O que é que esse idiota tá querendo aqui também? Dá o papo. Qual foi? O dever falou como é que eu podia ficar de olheiro aí, mano. Quem falou? Dever. Meu quê? Dever. Que porra é esse que você tá falando? Tem de nada que você falou agora. O dever falou pra nós ficar de olheiro aqui, tá ligado? Aí ele tá querendo comprar uma pistola. Ah, pode crer. A gente tá sem pistola aí, mano. Mas o olheiro não é aqui dentro, não, mano. Você vai ficar olhando aqui onde eu tô, porra? Não, pô. Ele tá querendo comprar uma pistola aí, mano. Mas não tem. No momento não tem, mano. Não tem mesmo, velho. Já, já. Pode crer, pode crer. Avisa tudo que entra e sai aí, demorou? Beleza. E eu fico lá na frente, eu sou o 1. Ele fica lá atrás, ele é o 2, tá ligado? Hum, então ele aqui fica atrás, então. Aham. Não. Qual é? Ah, então pode crer, mano. É esse, mano. Não, é isso não, é isso não. Não, de boa, de boa que é sem, sem coisinha. Mas vai lá, mas fica lá nas posições lá e fica dando um toque aí, demorou? Valeu, valeu. Final do dia, ganha jujuba, é nóis. Vai ganhar jujubinha, deixa eu pegar a parada do cara lá, velho. Então, irmão, parada seguinte, eu tenho que te passar 120, correto? Demorou. 100 mais 20. Ah, eu não sei, eu vou te passar 70 agora e você vê o máximo que dá pra botar na moto, calma aí. Fechou, fechou. Deixa eu enviar aí. É, deu 20, mano. Deu 20, então eu vou te passar mais 20. Calma aí, chega aqui, é aqui que você pega a informação, chega aí. Pra você entregar as paradas, tá ligado? Se você quiser melhor, você vai entregando logo, tá ligado? Que aqui tem 50 seu ainda. Aqui, pega a informação aqui, chega aqui. Ah, tá ligado. Aí você, tipo assim, você faz as entregas e depois pega 50, você que sabe, quer pegar tudo agora mesmo. Ah, se você quiser me passar 20, aí fica 30 pra trás. De boa, de boa. Calma aí, então. Deixa eu passar pro cara ali agora, livrar ele. Ele vai começar a vender, depois ele volta aqui e pega as 30, mano. O que é mais pesado, um quilo de tijolo ou um quilo de pena? O que é mais pesado, um quilo de tijolo ou um quilo de pena? É. Tiro na cabeça dele aí, ó. Ó, mano. É um quilo, porra. É a mesma merda. É, então. Foi o que eu falei. A pena tem mais massa, tá ligado? A pena tem mais massa, tá ligado? Tem mais... Tem que ter muita pena pra dar um quilo, velho. Tô ligado. Mas o peso é o mesmo, mano. Aí o moleque falou que eu tô roubando, que é o tijolo que é mais pesado, porra. Nada a ver, porra. O peso é o mesmo, caralho. Mas demorou, padrinho. Eu vou fazer aqui as... É, nóis. Entrega lá, entrega lá, mano. É, nóis. As perguntas, mano. Que que é, irmão? Você tá precisando aí, velho? Tava querendo vender um agroque aí, que eu não tô querendo mais aí. Então chega aqui, comigo mesmo. Chega aí. Quanto é que tá e quantas balas tem? Eu tenho 100 balas lá e tenho um agroque. E quanto você tá querendo agroque? Nem sei, nem sei o preço dela aí. Eu comprei na mão do Maruca. Cara, eu compro... Que que é que você falou? Comprei na mão do Maruca de 100 mil. Você comprou por 100 mil, mano? E quanto é que era custo? Cara, eu consegui comprar por esse mesmo valor, mano. Senão eu vou ter prejuízo, velho. Ah, tá certo. Eu vou lá pegar rapidão. Demorou, demorou, vai lá. Demorou, demorou, demorou. Puta que pariu. 100 mil, velho. Tá, vou ganhar ainda uns... Uma grana em cima dessa porra. Vendei por 150. Vou ganhar uns 50 mil. Então tá de boa. O que que é o negócio aí? O Marucão chegou lá falando pra mim que não queria mais e me vendeu lá. Pode crer, pode crer. Pode sair. Qual que é a sua conta, irmão? 7809 aí, ó. 7809? Demorou. Tinha mandado uma conta fictícia aí, irmão. Tranquilo, tranquilo. Chegou aí certinho? Chegou, chegou, meu mano. Demorou, demorou. É nóis, tá certinho, valeu. Comprei por 100 mil, vendei por 150. Tô safe, né, mano? Glockzinha sem bala. Nossa, Glockzinha é até mais caro, mano. Porque a 5-7 é, tá ligado? 100 e... Porrada, mano. Vendei por 150, ó. Tá, nossa. Safe do safe, mano. Deixa aparecer alguém aí que eu vou vender essa porra, velho. Deixa ele voltar aqui, deixa ele voltar aqui, mano. Eu vou vender pra ele, mano. Ele que tava querendo uma arma. Volta, porra. Volta aqui. Volta aí, volta aí. Isso, isso, isso. Calma aí, calma aí. Você tava querendo arma ainda? Ah, tá sendo quanto aí? Eu tô com a Glock aqui, mano. Quanto, tá quanto? Cara, eu tô vendendo ela por 150. Ah, e vem quantas balas? 100 balas, mano. 100, 100 munição. 150? É, 150 mil. Demorou. Demorou? Só aqui, já aqui. Só passar aí pra conta fictícia aí, 25 aí, mano. Demorou. Passa aí. Puta que pariu. Eu nunca ganhei 50 mil tão fácil na minha vida, velho. Deixa eu enviar pro cara aqui, pô. Fechou? Chegou aqui, mano. Bota a arma na mão aí, te passar as balas aí. Já é, já é, já é. Aí, aí. Só botar aí, mano. Aí, mano. Só, só, tá ligado? Não puxa a arma aqui na parada, tá ligado? Não, fica suave. De boa, de boa, de boa. É nóis, irmão. Pode, pode. Ah, dá pra você pegar as 30 agora ou não, né? Peraí, deixa eu ver. Acho que não, mano. Eu vou fazer mais umas aí. Faz aí, faz umas aí que eu te passo as 30. De boa. E falar pra você. Ah. Se tiver mais, me dá um salve. Demorou, demorou, demorou. É nóis. Nossa, eu vou começar a comprar pistola, velho. E 50 mil rapidão. Nossa, deixa eu ver com o dinheiro que eu tô aqui. Que porra é essa aí, mano? Você que tá nesse carro? Vou meter bala, hein? É, eu vou meter bala, né, rapaz. Que que é? Que que é? Quem que tá aí dentro? Dois amigas minhas aí, rapaz. Dois amigas aí, caralho, velho. Tá dando coisa. Aê, tiozão. Ah, pai. Aê sim. Cadê, cadê, cadê? Eita, o comunicado importante aí pra rapaziada aí, meu amigo. Qual que é o comunicado aí? Mas tá ligado que eu trabalho no Vanilla também, né, moço? Tá ligado, tá ligado. Aí vai ter um eventinho aí, sábado aí. Opa, boa tarde, moço. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A gente vai deixar o moço chegar ali que aí eu já falo pra todo mundo. Tranquilo, tranquilo. Oi, moço, tudo bom? Opa, aí, gatinho, tudo bom? Satisfação, hein? Satisfação. Avisar pra vocês aí que sábado vai ser um evento de UFC, tá? Opa. E a gente precisa de pessoas pra participarem desse evento. Nossa, eu vou entrar, velho. Pra poder lutar e fazer lá as moças, etc. E vai valer prêmio, tá bom? Qual que é esse prêmio? Vai ser, como que era o prêmio mesmo, amiga? Era 100 mil? É. 100 mil? 100 mil e vai ter uma moça aí também. Maravilha, maravilha. É, velho, meu nome vai estar lá, velho. Eu tenho que apostar, então, rapaziada. Mas eu vou ter que ir lá depois, mano, tá ligado? Que eu não vou mostrar aqui minha identidade aqui no momento agora. Não, se quiser passar vulgos, tá aceito também. Mas na hora de... Eu não sei. Eu tenho que perguntar pra minha gerente como que vai ser a questão do prêmio lá. Porque eu acho que vai ter algum sorteio também. Entendi. Se vocês quiserem fazer, participar no caso da luta, vocês podem passar, sei lá, um vulgo de vocês e só a identificação mesmo, uma identificação básica, entendeu? Entendi, entendi. Você vai participar, mano? Claro, mano. Mano, mano, é esporte pra mim, mano. Pode crer, eu também vou participar disso aí, mano. Mas vocês é bom, mano, uma briga aí, mano? Ah, já ganhei uma vez já, hein, mano. Ah, como é que tá o físico? Já ganhei uma vez, mas tem um tempinho, já que eu não faço umas briguinhas aí, velho. Tem que treinar depois. Sim, sim, aí vocês, vocês quiserem participar, como vocês já conhecem ele aqui, vocês podem passar direto pra ele, tá? Ah, eu vou sair já. É, aqui vai ter feminina também. Ah, então eu posso passar pra ele aqui as paradas e depois eu te passo pra você. Depois ele passa pra mim, aí, assim, nesse caso vocês podem ter confiança nele aí, porque ele já é daqui, já conhece vocês. Mas a questão dos seus dados mesmo vai ficar tudo sobre a administração lá do Vanilla, tá? Tranquilo, tranquilo. Eu passo pra ele, ele vai e passo pra vocês, né? Ficura boa. Tá bom, se vocês conhecerem meninas também, vai ter a parte feminina também, tá bom? Tranquilo. Vai ser sábado 8 horas, tá bom? Ok, ok. Ok, ok. Vou passar a minha aposta aí, ou como é que é? Ó, lá vai ter um canto lá bem vip, se vocês não quiserem participar da luta, tá bom? Então, vou ver essa questão da roda de aposta também. Nossa, eu vou participar dessa luta, véi. Se vocês quiserem também fazer aposta, gente, vocês... Tá bom, tá bom, tá? É, aposta, você estiga um pouco, né? Aí depois eu passo o endereço pra ele e ele vai passar pra vocês, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Tá bom, gente. Até mais, então. Valeu, valeu, vontade. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu. Caralho, velho. Moleque, ele tá bem cá, tá bem, hein, tá ligado? Tá bem na fita ali, hein? Duas ali, tio. Tá com duas, né, mano? Caralho, aí é foda, mas tá de boa. Mas ele, tá ligado? Ele tá com duas ali, mas ele corta pro outro lado, tá ligado? E ele não fala pra ninguém, não, véi. Não fala pra ninguém, não, mas ele corta pro outro lado, já, véi. Ele tem vergonha, tá ligado? Não sei porquê, tá ligado? Mas ele tem vergonha, ele corta pro outro lado. Ah, por isso que tem muita intimidade com a mulher, assim. Exatamente, ele fica ali já, pá, mas é... Corta pro outro lado. Mas aí, eu vou participar lá, tio. Eu vou passar os documentos pra ele depois. E aí, mano, já era, já. Agora, falou que é sábado agora, né? É, e dá pra ganhar uma grana boa com isso aí, mano. Nossa, mano. Tô com várias ideias na minha cabeça aqui já, mas depois eu vejo isso aí, mano. Vou ter passado o dado com ele, calma aí. Ah, agora sim, seguinte, seguinte. Atualiza todo mundo aí, tá ligado? Qualquer um que entrar aqui, comprar a casa, pegar a informação, é pra tirar a foto do rosto e preencher tudo certinho e botar lá na parada, tá ligado? Tira a foto do rosto, mano. E bota a data, tudo certinho, tá ligado? Porque tem muito safado que tá vindo aí, tá ligado? E não paga aluguel. Então, tira a foto da cara, hein? Todos, todos, todos agora. Qualquer um ador que você vê aí, você já chega e já atualiza ele também. Você vai lá, tira a foto da cara dele e já vai botando tudo lá, catalogado, amor? Fechou o banheiro, é nóis. É nóis, é nóis. Valeu o banheiro. Isso aí, tio, isso aí eu não faço mais não. Isso aí é coisa com vocês aí, que é patente mais baixa. Eu só tô dando a ordem agora, mano. Safe do safe. Deixa eu dar uma corte aqui, agora eu vou lá na cidade fazer uma parada rapidão. Porra, isso aqui que é Uber, caralho. Se isso aqui for Uber, é Uber, mano. Tá porra, agora sim, mano. É Uber, irmão? Uber. Boa, boa, boa. Isso é Uber, hein, mano? Desculpa. Porra, já começou errado já, seu tio, ó. Tudo caralho. Aí no portal Uber tem uma balinha, uma agulinha. Tem uma balinha aqui, irmão? Porra, tem balinha. Caralho, é sim, mano. O ar-condicionado tá bom, hein? Ah, pai, tá no esquema, mano. É isso, porra. Se todo carro que viesse aqui pra me pegar fosse assim, mano. Tá foda, mano. O senhor tem escolha aí de ir na moralzinha, continuar viaja ou R de rapidão? Qual o senhor vai querer? Ué, vamos na moralzinha e depois você mete o pé, tá ligado? Tá ligado? Se você ver a polícia, é pra meter o pé se quiser, pra fazer uma... Tá ligado? Claro, mano. Aí é contigo, mano. O carro é teu, mano. Caralho, só uma dúvida. Quanto que é um carro desse, mano? É carro de Bitcoin ou pulseirinha, tá ligado? Pulseirinha? É, é uma pulseirinha VIP que eu tô arrumando na cidade aí, tá ligado? Ah, pode crer, velho. Caralho, tiozão. Isso é carro top, hein, velho. Que isso, mano? Você bate com essa porra aí. 300 por hora, mano? Você é louco, velho. Tá, porra. Tô com medo de quanto que vai ficar isso aqui no final, velho. De quanto é que vai ficar isso aqui, mano? Você deve ficar... Caralho. Uber de luxo, velho. Ah, é baratinho. Só o preço da gasolina, só. Bebe feito uma porra. Vou ficar falido, quer ver? 700 mil embora, quer ver? Vai me cobrar no final. Beleza, beleza. É garagem? Isso aqui? Nem perguntando. É, pode deixar ali. Vamos no hospital ali. Pelo hospital ali. Quer dizer, no hospital. Caralho, que loucura, mano. O cara metendo no pé com essa porra desse carro, velho. Nossa, quanto que vai me cobrar? Tô até com medo aqui, velho. Ixi, a polícia ali. Nossa, carro bonito demais. É sério, louco, velho. Olha isso, mano. Outro nível, mano. Que isso, meu jovem. Aê, mas quanto é que ficou? Milzinho. Milzinho? De boa. Deixa eu ver se tem na mão. Não, não tem 700 aqui. Vou te passar aqui. Vou passar o 300. Ah, pode ser 700. É calmo, não. Ah, não tá de boa então, mano. Toma aí, velho. Valeu, hein. Valeu, valeu. É, nós. Bom trabalho aí, tio. Caralho, vi de companhia, né, velho. Companhia, mano. Então é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Amanhã a gente vai fazer um negócio de samuto. Eu já vou ficar aqui preparado, tá ligado? Pra não perder nenhum segundo, mano. Então, valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tomara que dê certo, velho. Eu tenho que passar nisso, mano. Eu tenho que tirar logo 18 horas Pra me adiantar, mas parar o que eu quero fazer, velho. Fui. Ah, são três empresas. Fui. Fui.